Música Música Então é guerra, é guerra, é todo mundo dando o máximo aqui pra gente conseguir sair daqui com os três pontos E o mais importante é a nossa liderança pra gente ir lá pra Copa do Brasil tranquilo E não ir pra lá pensando talvez, poxa, podia ter dado mais na quarta Então vamos deixar tudo aqui hoje rapaziada E se vocês estão aqui, se vocês estão ganhando jogos, se a gente é líder depois daqui também com a vitória Isso vai dizer o que vocês vieram fazer aqui nesse time aqui E eu tenho certeza, com mais uma grande atuação de vocês, a gente vai ser com uma grande vitória Amém Rapaziada, movimentou, tira o braço pra frente Vai, 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 vai Vai, vai, vai Dois a dois Vai, 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 vai Vai, 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 vai. O caminho não pode ser desviado, o caminho não pode ser desviado, o time vibrante. O caminho não pode ser desviado, o caminho não pode ser desviado, o caminho não pode ser desviado. O caminho não pode ser desviado, o caminho não pode ser desviado. O caminho não pode ser desviado, o caminho não pode ser desviado. Continua nessa sequência boa que a gente está vivendo. Cabeça boa, cabeça boa, mas... Nós construímos isso aqui que a gente está aqui até agora. As condições que a gente tem hoje foi o foco que a gente construiu. Então mais um jogo aqui para a gente poder entrar lá, deixar tudo, deixar o nosso máximo para nós voltarmos aqui líderes. Líderes! 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 Tio de cabeça! Gol! Do ABC! Alan Dias é quem traz a emoção pro torcedor alvinegro! Na cobrança de escanteio, o Kelvin mandou ali no primeiro pau E o Alan Dias subiu mais alto que todo mundo E raspou de cabeça pra ela morrer no fundo do gol do goleiro André Zuba Agora no placar, o ABC tem um Alan Dias Globo tem zero Bruno Araújo Consegue o passe pro Jefinho, o Jefinho devolve pro Felipinho na área Vai marcar o segundo golaço! Gol! Do ABC! Na jogadaça pelo meio, o Felipinho foi levando, foi levando, foi levando E na tabelinha ali com o Jefinho Ele recebeu na área, ganhou do marcador E deu um toquinho na saída do goleiro André Zuba Marcando o segundo pra equipe do ABC Agora no placar, ABC tem dois Globo tem zero Bruno Araújo E o torcedor que vinha cornetando o Jefinho Vai precisar colocar a corneta no bolso Dominou a bola ali na entrada da área Deu um belo passo pro Felipinho que invadiu Se livrou da marcação e tocou Vai garantir mais uma vitória no segundo turno na Copa RN Lançamento Luiz Gustavo evita a saída, manda pro meio Olha só, Kelvin faz o chance pro meio Gol! Do ABC! Mais uma vez o Camisa 10 Marcando presença na área Alan Dias Após jogada na direita O Kelvin ganhou do Vitor Fez o cruzamento pro meio E o Alan Dias de carrinho Se jogou Mas o importante é mandar ela pro fundo do gol Agora ABC tem três Globo tem zero Bruno Araújo Levantamento feito na área O toque de cabeça A bola vai entrando Gol! Gol! Do ABC! Erick Varão Camisa 7 É quem traz a emoção pro torcedor alvinegro Na cobrança de falta do Felipinho Ele fez o levantamento E o Erick Varão foi lá no segundo andar Pra mandar ela pro fundo do gol do goleiro André Zuba Agora no placar O ABC tem quatro Globo tem zero Virou goleada Bruno Araújo E foi lei do ex E eu dizia E eu dizia Léo No intervalo Do primeiro pro segundo tempo Que se o ABC imprimisse o ritmo que imprimiu Nos 15 e 20 minutos finais Poderia chegar a um placar bem mais elástico E tá aí construído com a cabeçada belíssima do Erick Varão 4 a 0 O ABC chega a 34 gols marcados Desde o início do jogo O predomínio total foi do ABC Tanto nas ações de posse de bola Como ganhamos mais a primeira e a segunda bola Consequentemente tivemos mais no campo do adversário E as possibilidades de gols foram aparecendo naturalmente Convertemos algumas E é um placar que realmente nos deixa bastante satisfeitos Mas sabedores que é uma caminhada Estamos muito bem nela Era a intenção mesmo Jogar essa responsabilidade agora Para o outro lado Uma vez que a gente tem Daqui a pouco tem um clássico aí Pela frente E agora a necessidade da vitória Fica toda pro lado de lá Eu gostaria de Aproveitar a oportunidade E deixar aqui minhas condolências Meus pêsames A todo o pessoal do América A família do Dr. Zé Rocha Que foi uma pessoa que me acolheu muito bem em Natal em 2019 É um gentleman Uma pessoa da mais alta idoneidade Então não só ele Para o Dr. Eduardo E toda a família aí Fica aqui Os sentimentos não só meu Mas de todos os desportistas E daí da família abecedista também Porque sempre foi uma pessoa Muito presente aí Em todos os sentidos No futebol do Rio Grande do Norte Ô Moacir E viajar Vocês viajam o próximo domingo Com uma goleada dessa Deixa tranquilidade Mesmo pé no chão No campeonato estadual Mas para esse jogo O que é que você espera do Costa Rica Vocês viajam domingo O jogo é na quarta-feira Tem algumas ausências Como é que você vê a sua equipe Vai trabalhar com a vantagem do empate? Olha De acordo com A Copa do Brasil É o campeonato mais democrático E mais Surpreendente Haja visto que hoje O Volta Redonda Perdeu O Botafogo de Ribeirão Perdeu O Náutico Até esse exato momento Está tendo um revés Então assim O equipe do Costa Rica É uma equipe jovem Mas é uma equipe muito qualificada A nível de Comando técnico E de atletas Que a maioria Milita no interior de São Paulo Onde todas as competições São muito fortes Então a gente Vamos lá Vamos buscar e lutar Pela nossa classificação Entendeu? Se ela vier com a vitória Ótimo Se vier com o empate Está muito boa também Agora O que a gente Não deseja É não voltar com ela Mas eu acho que Esse resultado aí Essa postura de hoje Ela dá um ânimo extra Para todos os atletas Para todo o grupo E hoje foi um jogo Realmente onde Na minha concepção O coletivo Prevaleceu sobre O individual É lógico que O Alain fez dois gols É lógico que Teve uma outra situação Mas hoje Para mim Foi o coletivo Que propiciou Essa grande vitória Em relação aos desfocos De hoje Não teve o Alisson O Richardson Você vai contar com esses Jogadores Para essa estreia Na Copa do Brasil? Não, não O Richardson Provavelmente Viaja com a gente O Alisson não Não só pela lesão Mas pela questão Da suspensão Então a gente Está aí criando Alternativas Eu acabei de falar Ali que Perguntaram para mim Sobre a ausência dele Eu falei que ele É o ídolo máximo Do clube Ele está nesse momento Do nosso grupo Ele é uma referência Ele é Ano passado Ele foi o Cristiano Ronaldo Da Série D No Campeonato Potiguar Eu também assim considero Mas a gente Como eu falei A gente com um coletivo Forte A gente acaba Superando E hoje Eu tenho certeza Que ele deve ter Ficado também Muito feliz Daquilo que ele Viu de seus companheiros Tchau Aés Une Obrigada Obrigado.